O Papa é uma coisa única ter o Papa na nossa cidade, só por isso acho que já vale a pena, independentemente da fé e depois é um encontro mundial de jovens, é uma experiência riquíssima, é uma experiência única e acho que ser em Portugal é um motivo para qualquer jovem português querer ir. Eu diria, há coisas que não se pode explicar, é preciso viver. A mim tentaram-me explicar, é como tentar descrever um sabor. Olha, sabe a laranja, mas se a pessoa nunca comeu uma laranja, é doce, é tipo um citrino, parece uma tangerina, mas não é. Quer dizer, não dá, experimenta, coma uma laranja. Acho que é uma experiência impressionante e memorável. Mesmo para quem não seja crente, acho que emociona e é uma maneira também de aprender um pouco mais e vivenciar-se na primeira pessoa esta experiência. Dizia-lhe aquilo que os meus filhos me disseram a mim quando foram, em 2016 para a Polónia. Durante aquele período eles relatavam diariamente o que estavam por lá passar. Era um frio extremo, lama até aos joelhos, fome, pareceu uma trincheira segundo eles me relatavam. Chegaram e disse, vocês tiveram uma experiência assim um bocadinho complicada. Apesar de tudo, valeu a pena? Oh mãe, vamos outra vez. Se valeu. Então porquê? Vocês só diziam coisas más? E a minha filha, pronto, mais velha, disse, oh mãe, valeu a pena? Tu não me fazes ideia? Depois disto tudo a chover e frio, estávamos o mundo inteiro na noite da velada ali a adorar. E depois o Papa, mãe, o Papa é top. O Papa fala de muitos temas atuais e não fala só para os crentes e que pode dar pistas para qualquer pessoa melhorar o seu dia a dia. Dizia que é uma experiência única, que é uma experiência muito enriquecedora porque encontramos muitas culturas num sítio só. Somos milhões de jovens. É muito contagiante toda a alegria que se vive naqueles dias. E é muito giro porque muitas pessoas que não acreditam em dois e que vêm, vêm transformadas. Não esperava que fosse assim tão importante porque é ver imensas culturas a viver a mesma fé. Vão pessoas de todos os estilos e de todos os países e completamente diferentes. É muito engraçado e depois há mesmo real intercâmbio cultural. As pessoas levam imens dos seus países e bandeiras e trocam cascóis. É muito divertido ver como é que pessoas tão diferentes partilham as mesmas crenças e as mesmas experiências. Tem que haver algo grande. Isto há que pensar. que você quer ir. Comenta que o seużenia está ficando pesado. Tem que haver algo grande. Tem que ter uma coisa para vir. Propeito. Portada. 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 Legenda Adriana Zanotto